Amanhã é um dia chamado de Ekadashi aqui no Ashram, e é considerado benéfico jejuar nesse dia. Se você observar os ciclos naturais do corpo, com base nesse ciclo natural, uma vez em um mandala, um mandala é de 40 a 48 dias, dentro desses 48 dias haverá três dias em que seu corpo não precisa de comida. Se a consciência sobre que dia é esse não está presente, para isso, na Índia, eles fixaram o que é chamado de Ekadashi. Isso significa quatro dias antes da lua cheia, quatro dias antes da lua nova. As pessoas não comem. Elas acordam de manhã sem um café da manhã, sem um almoço. Somente depois do pôr do sol elas comem uma refeição. Isso é apenas para permitir que o sistema se realinhe. Se você der essa pausa, é muito, muito bom para a sua saúde e o funcionamento do seu corpo, porque o sistema precisa desse tempo para se ajustar. Todo dia comida, todo dia comida. É muito trabalho duro para o corpo. Dê ao corpo um pouco de descanso. Então, qual é o significado espiritual disso? Porque é uma limpeza. Se seu sistema não estiver vibrante, você não vai querer fazer nada espiritual. Você está se sentindo letárgico. Para um meditador, o maior inimigo é o sono. Para se sentar aqui, com os olhos fechados e completamente alerta, é necessário algo mais. Para a maioria das pessoas, se elas fecharem os olhos, elas dormirão. Então, para se sentar aqui e estar bem alerta, com os olhos fechados, necessita um certo nível de vibração no corpo. Então, para criar essa vibração, nós observamos como comer, o que fazer, o quanto comer, todas essas coisas. Não é espiritual, mas está propiciando o tipo certo de corpo. Então, nesse contexto, jejuar aqui e ali, dando ao corpo uma pausa para se recuperar, recuperar sua vibração, não se tornar letárgico com comida, é importante. O intervalo ideal entre uma refeição e a próxima é de oito horas, sempre. Se oito horas não for possível para você, um mínimo de cinco horas de intervalo é necessário, você deve sentir uma certa sensação de fome antes de comer. Antes que você sinta fome, se você colocar comida no sistema, o sistema se tornará letárgico, ele não conhecerá a vibração. Assim, a vibração humana pode estar em vários níveis, em muitas dimensões diferentes. Ele pode levar você a dimensões completamente diferentes de experiência e de vida. Então, manter o corpo bem é um requisito fundamental. De alguma forma, nesse dia, eu sinto que a necessidade de comida não é tão grande como nos outros dias. Então, reduzindo a ingestão de alimentos definitivamente ajuda a limpar o sistema e também dá um descanso ao sistema digestivo. Então, nós jejuamos por 24 horas e quebramos o jejum de noite com um tipo de refeição específica, que é mais suave no sistema. O suficiente de kanji, mamão, chutney e vegetais cozidos. Todas as manhãs, antes de fazermos as nossas práticas matinais, nós consumimos nimi e cúrcuma com água morna com um pouco de mel. Sadguru diz que isso tem muitos benefícios medicinais e que é muito favorável à prática espiritual de yoga. Qualquer coisa que você pegue emprestado do planeta causará um certo nível de inércia no sistema. Agora, o importante é que você esteja consciente disso e mantenha os níveis de inércia no mínimo. Por que sempre, se o seu sadhana está funcionando ou não, é sempre medido pelo quanto você dorme e quanto alerta você está? É porque estamos checando a inércia. Quanta inércia você está gerando? Se você está gerando muita inércia, obviamente você precisa fazer algo sobre isso. Então, os níveis de inércia aumentarão se o corpo não permitir que uma certa quantidade de energia entre no nível celular. Para que possa entrar no nível celular, o ním e a cúrcuma combinados é uma tremenda... é como um dilatador. Você sabe o que é um dilatador? Agora, se o seu oftalmologista quer olhar dentro do seu olho, ele olha dentro do seu olho e não vê muita coisa. Ele coloca um dilatador, o seu olho fica assim. Agora, ele olha dentro do seu olho. Então, esse é um tipo de dilatador para energia. Ele dilata o corpo de tal maneira que permite que a energia entre e preencha cada fenda dentro do corpo. Isso é importante. Caso contrário, se você fizer muito sadhana, não apenas... Não, ním e cúrcuma não são as únicas coisas, esses são os suportes físicos. O próprio sadhana está fazendo isso. Ním e cúrcuma é um bom suporte porque dilatam a estrutura celular de uma tal maneira que ela fica capaz de absorver. À medida que você faz seus asanas, o corpo simplesmente vibrará intensamente com um tipo diferente de energia. Assim, o consumo de ním e cúrcuma com água misturada com um pouco de mel atua como uma maravilhosa forma para limpar o sistema, dilatando o sistema. Para que quando você fizer o sadhana, uma coisa é que traz flexibilidade para os músculos, outra coisa é porque a dilatação traz flexibilidade muscular. E essa flexibilidade, como consequência, torna-se uma maneira para que você lentamente transforme o sistema em uma possibilidade mais poderosa. Então, cuidar da comida e de algumas coisas é importante, tão importante quanto o sadhana. Ser disciplinado com sua comida, com o que você coloca no sistema, é tão importante quanto fazer o sadhana. A ideia é que se você ingerir essa combinação de ním e cúrcuma de manhã cedo e beber algo morno, ela limpará o estômago de uma maneira significante. Se houver pequenas infecções no seu estômago, elas desaparecerão. E também matará as células cancerígenas do corpo. Quando eu digo células cancerígenas, não é que você tenha sido, você sabe, diagnosticado como tendo câncer. Todos os nossos corpos têm células cancerígenas. Somente quando esse percentual de células cancerígenas vai além de um determinado percentual, somente então ela se torna uma doença. Do contrário, todos nós temos no corpo células cancerígenas. O quanto delas estão lá decide o seu estado de saúde de muitas maneiras. Acabamos de fazer as nossas práticas matinais e estamos indo fazer nossa refeição. A forma como nós nos sentamos no hall é sentamos de pernas cruzadas e comemos com as mãos. Ao comer com as mãos, você realmente cria uma conexão com a sua comida, antes mesmo de entrar na sua boca. Outro aspecto sobre como nós comemos no hall é que comemos em silêncio. Isso realmente ajuda você a estar mais consciente e atento. E isso é importante porque eu me tornei mais consciente de como está o meu corpo enquanto estou comendo. Às vezes, quando eu estou em casa, eu assisto televisão enquanto estou comendo. Você coloca a mão em um saco de batata frita e de repente não há mais batata frita. Mas quando você come dessa forma conscientemente, você pode sentir melhor as sensações no seu corpo e sabe quando parar. Aqui no ashram, nós temos duas refeições ao dia. Depois de introduzir essa dieta, eu tenho percebido algumas mudanças na forma como eu faço minhas práticas. A minha cota de sono diminuiu muito significativamente. Sadguru diz que deve haver pelo menos oito horas de intervalo entre a primeira e a segunda refeição. Eu posso definitivamente perceber que isso funcionou. Então, se você separar a comida entre uma refeição e a próxima refeição, se houver um intervalo de seis a oito horas sem comer nada nesse meio tempo, a maioria das suas células cancerígenas morrerão. Ainda assim, se alguma delas forem resistentes e não morrerem, é por isso que duas vezes ao mês há um ekadashi para você. Agora, grandes estudos foram feitos e eles estão dizendo a mesma coisa. Que se você simplesmente jejuar por um período de tempo, jejum não significa oito dias, quinze dias e se matar. Não. Você só come a sua refeição da noite hoje. A próxima refeição será somente amanhã à noite. Se você der esse espaço, a maioria das células cancerígenas será neutralizada. Todas elas irão embora? Não. Algumas delas sabem como se esconder. Mas elas nunca serão capazes de aumentar o seu número e juntar-se em um só lugar para se tornarem uma doença? Não se trata apenas sobre o tipo de comida e quantas vezes você se alimenta, mas também é sobre as propriedades de cura e resfriamento da comida, que muda de acordo com o clima. Tudo é colocado junto para criar o tipo certo de equilíbrio. Durante o treinamento, de tarde, a gente também tomou a sopa. Durante as tardes, eles darão a você o que aqui é chamado localmente como Kulu. E os ingleses, quando vieram aqui, deram o nome de Horsegram. Então, eles te darão sopa de Horsegram à tarde. Você bebe sopa de Horsegram e o Horsegram é entre as lentilhas. É a lentilha mais rica em proteína encontrada no planeta. É muito potente. É por isso que os cavalos de corrida são alimentados com essa leguminosa, que é chamada de Horsegram hoje em dia. Agora isso vai aumentar o calor no corpo. A minha experiência em ter tomado isso foi que, durante esse treinamento, eu diria que eu nunca fiquei doente, com febre, com resfriado. Eu posso perceber melhor o que meu corpo precisa. Às vezes eu tenho vontade de comer mais comida crua, dependendo da quantidade de energia que eu gastei. Eu sou capaz de distinguir melhor. Porque eu estou comendo desta maneira, consciente. Eu definitivamente nunca gostei de comer comida tanto assim. É definitivamente uma maneira diferente de comer. Vamos à trazer outros quadradores do corpo Mas eu possa perceber que o corpo—a líndido de medo da cabeça circular. que tem um procedimento que tem que aprender hoje- 그때 que dasためir.